Miguel Rudeu, seu nome prefere ser chamado pelo apelido Orquígeno Sorte Laura, apaixonada em K-pop e assassinos sequenciais que ela vê na TV Esquisita, mas bem bonita é a férola que tem de mergulhar pra ter Emily, a mina do Dispo Fuse, óculos redondo clichê de filmes Tem feitos de espizarro, os cruzes ao contrário O William é nosso amigo e ele é um sociopata, exaltado Johnny, apaixonado pela Júlia, tem os meninos de casa Marcos, um cultivo de agrautivo de droga, mas na sala de aula Paros, valentões, escondos porque eles pagam muito bem Dá pra comprar dosa coletânea de Tolkien Ana, bebe, faz os trabalhos da sua amiga Júlia Comprar coisas duvidosas na internet, com quanto facilificada da sua amiga, minha, minha, três Tem de foto no outro, compra a skin, o nariz, na tela bate seu nariz Gosta de um garoto gótico chamado Peter K. Ramirez Sua data do mal, aqui as notas da escola, é amigo digital A direção odeia, mas adora, adora A menina maluca pelo Eduardo, semana com a cabeça e sequestrada Toda sabe esconder, vem, aprendeu e sei A direção odeia, mas adora, 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 adora